Vamos que vamos rapaziada, hoje a gente veio aqui na casa do meu parceiro Luciano de novo Aqui meu parceiro Edson aqui pegado, o Pinho aqui, ora Luciano, ele está armado, armado Ele está armado até urgente, eu tenho medo de tu, Luciano, eu tenho medo de Luciano rapaziada Tem o Pia, está com a ferramenta Neto, está com a ferramenta boa, está com a ferramenta Vai o passarinho, está representando, menino que tu veio dali atirando, eu fiquei com medo de tu Tu é doido Está pegado aqui rapaziada, olha o meu amigo aqui, olha aqui, esse daí é diferenciado E aí bomba, sossegado, aí só cria máquina, só cria máquina, o passeirinho por aí, beleza negão? Ei, negão botou o que, negão botou o que não Eu botou o que é super bonita, rapaz aí bomba Mas está na preparação, aí só cria coisa boa, isso é criador veterano, aí só distante Vamos mostrar aqui a vocês, botou um combatezinho, hoje não veio tanta gente, né? Avisar se não, rapaziada, não Olha aí rapaziada, esse aí é o louco do meu amigo Pinho É diferente, viu? A Sarinho já é carimbado na estaca aí, nova contratação do meu parceiro Weber Olha aí, olha a máquina, olha o louco Acho que o canto está rápido, viu? Muito mesmo Corto de canto Desse jeito, galera Rapaziada, tem uma novidade aí no plantel Novidade aí no prego, né? Desse jeito, hoje a gente veio dar aquelas puxadas nos coleiros e papacapim Na casa do meu amigo Luciano Olha o pia da fera Estou no voador e botou para cima Cuida para cuidar, motoqueiro Pia da fera Puxada de colheiros e papacapim Aqui na casa do meu amigo Luciano É diferente o sistema, rapaziada É que os amigos se divertem Colocando esse passarinho para cantar É show de bola, né? Olha esse pia, que lindo Cantando na palha do dendê Cantando e cantando Aqui é a novidade nova, rapaziada A gente já faz assim, ó Para ver como é que é a fibra do coleiro, né? Está cantando muito e cara Passarinho Já é um passarinho veterano para torneio, né? Em estaca E está mostrando para que ver, viu? Corto de canto É muito canto Ponteano Coleiro é top, hein? Coleiro, rapaziada Já batizei o nome aí Ele canta 00, né? A gente botou o nome da coleira aí de 00 Tudo é para cuidar, viu? Vamos mostrar aqui a coleirinha também de eto Para carreto Vamos afastar aqui, que ela estava cantando muito Rapaz Os passarinhos estão bem Estão cantando na palha do dendê, rapaziada Olha aqui, ó Coleirinha Carreta aí do parceiro Edson Representando, viu? Coleiro 00 Já foi batizado, galera Já foi batizado Esse coleiro aí chegou recentemente A gente vai começar a apresentar ele também aí para vocês, beleza? Agradável, é agradável Cuida para cuidar, botoqueiro Tem desse jeito aí, ó Puxada de coleiros e pavacapim Esquentazinho, né? Entre amigos A gente colocou aí os três para cantar perto do outro Esquenta, né? Baderna Isso aí ajuda também o passarinho a pegar ritmo, né? O passarinho a... Ficar afiado, né? Olha isso É desse jeito, galera É óbvio que a gente só coloca desse jeito aí pertinho Quando a gente vê que o pássaro ele está cantando bem E o pássaro é de fibra, né? Esse coleiro aí, rapaziada Chegou esses dias Foi poucos dias aí que a gente A coleira foi uns três dias, aproximadamente Não chegou bem, né? A gente deu umas puxadazinhas com ele Uma volta E ele se soltando, né? Reconhecendo aí o território Tem outro passarinho ali, ó Então, rapaziada Passarinho de vocês aí Coleiro, baiano Às vezes quando vocês pegam aí Contratação nova Dê um tempinho aí a eles Uma semana, 15 dias Tá cantando aqui o passarinho do bomba Aí eles se acostumarem, né? E aos poucos aí Se soltando Porque coleiro, alguns não são todos E também com o papacapim baiano Às vezes chega no território Fica um pouco assustado Mas é desse jeito, viu? Pia aqui De Luciano cantando muito O coleirinho aqui Que eu batizei o nome de 00 Que é contratação nova aí Tá cantando bem Aí, ó Coleirinho de Edson Carreta Tá cantando muito Pia ali do parceiro Também tá surpreendendo Cantando muito Cuida pra cuidar muito, filho Vê que bronca Cantoria linda também É o louco Antando na palha do Dendê, rapaziada Vê que bronca Tem o medo, viu? Olha o garganta Show de bola Olha os amigos aí Olha a plateia aí Só de boa É, rapaziada Aí só cria coisa boa Bico colado E aí, Luciano? Tá aprovado aí O seu pia? Sim, então Show de bola, né, Luciano? Show de bola É só tiro de repetição O homem agora só tá com um Vai dedicar Só ele, né, Luciano? Melhor, né, não? Ocupa muito espaço, pô Muito passarinho Às vezes a gente quer puxar Quer puxar um ou outro E acaba quebrando o ritmo do outro, né? Desse jeito aí, rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa o like aí de vocês aí Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho de notificações aí Pra ficar sempre por dentro Do conteúdo do canal Rapaziada, pegada aí, ó Valeu Tamo junto, Luciano Passarinho da rapaziada Representando O parceiro Edson Só o Bomba, né? O Bomba tá com a ferramenta em casa Ele não tá trazendo as pontas 50 pra cá Tá tudo guardado Falou, meu parceiro Tamo junto Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser